Nesse vídeo eu vou te mostrar a praia de Pindobau, localizada no município de Belterra, no oeste do Pará, que é um dos balneários mais conhecidos da Amazônia na atualidade. Também te mostro aquilo que eles são diferenciados, a comida que servem. Aliás, o tambaqui assado na brasa aqui é a pedida quase sempre. Olha, eu sou Emmanuel Júlio e esse é o Turismo Aqui. Eu sugiro que você nos siga e compartilhe o nosso vídeo, para dar uma moral aqui para a gente, que sempre está dando uma força para o turismo da Amazônia. Pindobau é uma praia do município de Belterra, embora fique bem próxima de Alter do Chão, de onde saem os passeios que contemplam esse lugar. Talvez a simplicidade dessa pequena vila de pescadores seja o seu charme. Por aqui devem viver cerca de 200 pessoas, ficando distante 12 quilômetros de Alter do Chão de Carro e uns 20 minutos do centro de Belterra, a sede do município. E como o porto da Companhia Ford Brasil, na época em que queria transformar Belterra em grande centro, hoje voltou para o turismo, já que nos últimos 15 anos o visitante ouviu falar da brancura de suas areias, assim como da limpidez de suas águas. Dizem que essa praia é a última do rio Tapajós a sofrer com os rigores de enchentes mais severas. Sempre existe um pedacinho de areia. Mas em 2023, o movimento de início de ano está mais baixo em relação a anos anteriores. Olha, a água continua convidativa como sempre esteve, o sol sempre ajudou, o visual é esse aqui que vocês veem. Nós estamos no mês de março de 2023 e o movimento aqui na praia, não somente aqui, mas nas praias aqui do rio Tapajós, caiu de alguma forma até acentuada para alguns. O movimento dos restaurantes, outro restaurante ali do lado e poucas pessoas circulando. Está começando um pouco diferente. A gente sabe que a água está subindo, a tendência é que ela ainda cresça muito até, por exemplo, maio, mas está devagar. Ninguém sabe qual a razão, em especial, que tenha afetado esse movimento aqui. Mas uma coisa é certa. Embora o tempo continue a favor, mas o movimento de pessoas, de turistas, está menor. Bom, é sempre um convite, né? Imagina um lugar como esse aqui, uma praia como essa, um verde aí atrás, escoltando a comunidade. E aqui, restaurantes, né? E são colocados aqui à disposição do visitante. E a gente veio fazer essa experiência gastronômica hoje aqui no restaurante Miralha, que vai nos servir um tambaqui assado, que para nós é um privilégio. Olha, esse aqui é o restaurante que nós vamos fazer hoje. Uma experiência, né? Vamos almoçar aqui com eles. E aqui é um dos lugares muito procurados aqui na praia de Pindobau. E a gente vai ter essa experiência hoje aqui no Miralha. E aí, Fonseu Nova, o que nós vamos ter para o almoço hoje? Nós vamos ter um tambaqui. A gente fica, a gente coloca ele cinco minutos, marenando na água com brinac, sal e limão. Aí depois a gente pega ele e coloca no, dentro da bandeja. Aí aqui tem o alho, o tempero secreto do peixe e o limão. E pra cá? Aqui é complemento, né? É, aqui são os comprimentos dele. Tá. Aí a gente pega o alho, primeiro, como um pouco. A gente passa dentro dele todinho. Isso aí é pra que? Já o tempero dele. Sim. Já no preparo, né? Pra assar. Isso, no preparo, pra assar. Isso aqui que é o secreto, né? É, isso aqui que é o secreto. Não vai nem perguntar. Não pergunta, não vou dar o... Aí depois pega o limão, espreme nele todinho, no peixe. Aí depois coloca um pouco de azeite. Sim. Daqui nós vamos levar lá. Passar. Beleza. Vamos pro fogo? Bora pro fogo. Olha só. O fogão aí já tá no jeito. Pra criar um... Um clima aqui pro... Pro esse tambaquisão aqui. Bem, gente. Só pra tirar dúvida. Nós temos aqui o pirarucu, que já tá marinando. Pronto pra ser preparado. E aqui temos a arraia, que ainda falta ser tratada, ainda tem que marinar, ser cortada, isso aí, então. Pirarucu e arraia. E hoje, praticamente, a arraia tá ganhando gosto, né? Hoje, aqui, a arraia, os consumidores pedem mais o cheiro de arraia. De arraia empanada aqui do restaurante, porque ele vem crocante e a pessoa confunde com o pirarucu. Olha só. Vai dar nisso aqui, que tá realmente maravilhoso. Opa! Tá no jeito, né? Olha só. Caramba. É primeiro pra essa. Só quero o esclano. O bom de Pindoboy é você vir aqui em qualquer época. É sempre um convite a viver algo diferente na Amazônia. Fica a meio caminho de Alterro do Chão, a grande referência do turismo do oeste do Pará, e também de Belterra, onde existe o acervo histórico e arquitetônico do projeto criado pelo norte-americano Henry Ford, aqui na Amazônia, aqui no Pará, na verdade. Aqui você vive ao sabor do barulho das águas do rio Tapajós, que cumpre a missão de encher por seis meses para, no restante do tempo, secar. Olha que maravilha que é essa praia, que tem um apelo todo especial, né? Porque a floresta escolta essa beleza, essa areia que se acentua diante dos olhos das pessoas, e pela simplicidade, eu acho que o mais interessante aqui em Pindoboy é a simplicidade. As pessoas ficam encantadas com aquilo que elas veem. Portanto, o convite é feito naturalmente, né? Fica o sabor, como eu falei agora, fica o sabor das águas do rio Tapajós. Portanto, faça um propósito. De repente, nas suas próximas férias, você pode pontuar Pindoboy. Pindoboy é o sabor do rio Tapajós.